Profissionais de educação que estão aguardando ansiosamente o concurso da Prefeitura de São Paulo. A nossa hora chegou. Acabei de acessar o portal de processo da Prefeitura de São Paulo, onde a gente consegue ver em tempo real o andamento de cada concurso público. E eu quero te mostrar isso aqui. Se você digitar esse número que é o processo do concurso de professor de educação infantil e fundamental 1, o famoso concurso de PEIF da Prefeitura de São Paulo, você consegue ver todos esses dados aqui, olha. Você consegue ver aqui no finalzinho que esse concurso já está em autorização, ou seja, o edital está para sair. Além desse, estamos esperando também só na Prefeitura de São Paulo o concurso para professor especialista, que vai atuar no Fundamental 2 e Médio, e também o cargo de diretor de escola. Se é o seu sonho, seu projeto de vida se tornar professora efetiva na rede municipal de ensino, eu venho te fazer um convite. Nosso curso está com matrículas abertas, no valor promocional de apenas R$ 279, com base em concursos anteriores. Você vai ter acesso a todo o conhecimento com professores, mestres e doutores, que atuam diretamente nas diretorias regionais de ensino. E assim que sair o edital, nós vamos ter todo um cronograma de aulas em transmissão ao vivo, para trabalhar todos os itens da biografia do edital, e você se preparar com o máximo de qualidade, atingindo as melhores notas e classificações. Então não perca tempo, vem estudar com o curso que mais aprova.